8 e 6, dá uma olhada nessa imagem aqui no telão comigo, vamos ver. Olha o ônibus lá em Santo André, já estamos no solo. Estamos acompanhando essa ocorrência no ABC por cima com uma desde cedo e agora o Lucas Carvalho chegou até a ocorrência. Foi uma pancada forte, temos feridos aí, temos vítimas, Lucas Carvalho. A pessoa que foi presa nas ferragens, ela já foi retirada? Já sim, André. A pessoa que ficou presa nas ferragens é o motorista deste ônibus e esse homem já foi socorrido, foi levado pelo SAMU para o centro hospitalar de Santo André. Aliás, esse resgate aconteceu agora há pouquinho, né? A gente acompanhou nas imagens do comandante Juan a dificuldade, inclusive, que foi fazer esse resgate porque o acidente ocorreu por volta de 6 da manhã e só agora, por volta de 7 e meia mais ou menos, é que esse motorista conseguiu ser socorrido. Ele que ficou preso em meio às ferragens e a gente percebe a gravidade desse acidente quando a gente chega mais perto aqui do ônibus. Nas imagens do Zé Paulo, você observa a destruição da parte da frente aqui do ônibus que atingiu o muro, né? E a porta desse comércio aqui. Aí você observa mais detalhadamente como ficou a parte de dentro. Então o motorista ficou preso naquelas ferragens ali durante todo esse tempo. Pelo menos 4 equipes do Corpo de Bombeiros participaram dessa mobilização para poder tirar esse homem. No momento ele estava sozinho dentro do ônibus, viu André? Porque a informação que a gente recebeu da MTU é que ele tinha acabado de tirar o ônibus da garagem e ia começar a circulação por conta disso. Não tinha ninguém nesse ônibus por causa disso. Então ele estava sozinho. Aqui, André, o local permanece pelo menos parcialmente interditado aqui. Olha, você observa. E aí eu vou mostrar para você o seguinte. Ali do outro lado tem uma farmácia e uma câmera de segurança que certamente pode ter registrado esse acidente até para que se possa, ao longo das investigações, entender detalhadamente como tudo aconteceu. Então certamente as imagens do circuito de segurança vão ajudar. Mas a imagem de fato é bastante impressionante, né André? Sem dúvida, sem dúvida, Lucas Carvalho.